A CIDADE NO BRASIL Faz muitos anos, quando eu ouvi falar sobre a noite escura da alma. Posteriormente, quando a benfeitura começou a escrever a série psicológica e me deu o ensejo de conhecer um pouco do pensamento arquetípico de Carl Gustavo Jung, eu interroguei o significado dessa noite escura e ela me disse que se trata de uma viagem ao inconsciente profundo na busca da realidade dos acontecimentos que nos aturdem. São dores profundas da alma sem aparentes motivos de justificação e que o próprio Jung teve a oportunidade de experimentar uma grande depressão quando ele desceu ao fundo do poço e com grande esforço ele reuniu todas as energias para poder sair daqui de estado de desequilíbrio interior e voltar a comandar as expressões do seu inconsciente, agora perfeitamente lúcidas em contato com o self. Em ocasiões da atualidade, depois dos 60 anos, eu passei por muitas noites escuras. Nas épocas difíceis, eu procurava refúgio na oração. E nesse momento de oração, eu perdia praticamente o contato com o mundo externo. Não havia qualquer interesse que me motivasse a perseverar com entusiasmo. Era somente uma necessidade de penetrar o interior para descobrir o porquê de tanta tristeza, de tanta menacolia. E em algumas vezes, consegui retroceder psiquicamente a encarnações no período medieval, na chamada Alta Idade Média e, posteriormente, numa reencarnação, que foi para mim uma benção no século XIX, quando exerci a mediunidade antes das atividades kardecianas e durante as mesmas, não me havendo tornado espírita, senão médium. Essa noite escura da alma é uma necessidade. Para que o indivíduo se auto-identifique com todos os valores existenciais da sua atualidade. É o momento quando o ego percebe que não pode predominar sobre o self. Porque o self reúne vários egos, que são as manifestações da personalidade das encarnações transadas. Assim sendo, em cada oportunidade de renascimento, nós temos um ego que é a soma das experiências passadas, trabalhando em favor da nossa realidade íntima. Como normalmente o ego tem um caráter muito personalista, individualista, nós experimentamos no choque do mundo, nas atividades exteriores, muito desencanto, muita aflição. E é nesse momento, quando aparentemente por fora tudo está bem, mas por dentro a pessoa se sente incompleta, que se estabelece a noite escura. A busca do eu profundo, do autoconhecimento, da ação repetida por Sócrates, no buscar-se a si mesmo, em ter a coragem de penetrar sem nenhuma compaixão nas suas dificuldades, nas suas pequenezas, até identificar-se como experiências da subida de uma escada e que os degraus iniciais são mais difíceis. e os outros que estão à frente, embora desafiadores, já facultam uma visão maior da paisagem de seu fim, que é a fraternidade universal. a sua vida, que é a fraternidade universal. Obrigado.